Bom dia, a gente acabou, aliás, a gente já acordou já faz um tempo, uma hora mais ou menos, a gente acordou seis e meia para vir ver o nascer do sol no deserto, que é muito bonito, a gente fez algumas fotos e agora a gente vai voltar para o acampamento, que a gente vai tomar o café e depois a gente vai seguir para o deserto, para a primeira etapa do deserto profundo, que é para uma aldeia de nômades, mas que fica em usina. Bom, a gente acabou de sair do acampamento com o camelo e agora a gente está indo pegar o carro e a gente vai andar mais 40 minutos de camelo. O Henrique está aí na frente, Henrique dá oi, Amanda está no camelo, mais na frente, tem um casal de argentinos que está fazendo passeio com a gente também. E aí, como é que está esse passeio? Como é que está esse passeio? Está tranquilo, na verdade, menino. Já está um craque no camelo? É, porque está confortável também. Está super confortável mesmo, bem confortável, na verdade. E o solzinho está bem gostoso. Não está frio. Não está frio. Agora vem uma super descida. Nossa Senhora. Vamos tentar filmar para ver. Jesus do céu, cara. Será que eu vou conseguir com uma mão só? O corpo? Caraca. Consegue? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu estou apertando tanto com a minha mão aqui só. Meu Deus do céu. Então eu apertei com a unha. Não sei. Tá. Ai, meu Deus do céu. Não sei. 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 A gente parou aqui no meio do deserto, onde ele falou que o pessoal encontram os fósseis. Daqui que eles extraem os fósseis. Para fazer o tramar. É uma loja maravilhosa, né? Aqui são os fósseis. Mas aqui também, como vocês estão pretas, estão queimadas. Mas abaixo aqui mais verdes, que são verdadeiras, porque já queimadas de sol, tem peças de areia. E também, de abaixo, tem umas coloridos, vermelho, marinho. Mas aí é só com máquina, né? Só com máquinas. É difícil. Cavar com ela. Pelas mãos. Então vamos lá, né? Isso aqui tudo era mar há 400 milhões de anos atrás, na época da Pangeia. Então, quem quiser vir procurar fósseis no Marrocos, aqui é de graça. Vou levar uma pedra dessa. Vou dar de presente. O hashtag dos meninos. Vamos olhar, né? Para saber. Quem disse que é no deserto e não tem água? Quem disse que querem ver como tem água no deserto e não é miragem? Ele falou que tem miragem aqui. Ele acabou de me falar. Ele falou, olha lá, apareceu água. E me mostrou e apareceu realmente. Aqui é um poço de água, com dois metros de água. Dois. Olha, se você vê muita vegetação, o significado tem água muito perto. E quando você sai de areia mais longe, a água muito afundida. A gente tá chegando aqui num acampamento, num acampamento não, uma vila nômade. E a gente vai ver como que vivem os berberes. Aqui. Aí a mulher está preparando o pão e a gente vai ver como que ela tá fazendo no forno. Então primeiro se queimar no forno, com fogo, até quando fica o forno bem quente. Se tira o fogo, esta parte. Depois também uma parte de fogueira abaixo, para queimar o pão. Então vai pôr aqui nesta parte, por exemplo. Até quando isso já queimou, faz o contrário. Ah, sim. Quer provar? Pizzas berber. Muito bom. E essa é a mesma receita que o Rodrigo aprendeu ontem. Muito bom. Vamos chegar no Brasil, montar uma pizzaria berber. Vamos tomar um chá. Chá marroquino. Chá marroquino. Chá marroquino. Whisky berber. Os meninos já estão ali dentro da tenda. Bom, aqui a gente está numa tenda berber. E aqui é a sala e também é o quarto deles. Aqui na cultura deles, os homens dormem de um lado e as mulheres de outro. Eles dividem a tenda. Quando eles querem namorar, eles esperam escurecer e vão para a sala aberta mesmo. Silvagem. Um pouco de romântico. Romântico. A gente veio no povoado que veio do Senegal. E agora eles vão mostrar uma dança que é típica e exclusiva desse povoado Vamos sair da apresentação desse povoado senegal E você gostou? Eu gostei muito, a música é super animada Teve uma hora lá que eu quase fui lá pra dançar o samba Fiquei, tava um batuque muito legal Já fez soca de mato, que é sério Acho que você ia ser bastante criticado Não, mas é muito legal, muito animado, de verdade, muito, muito maravilhoso E agora vamos voar no povoado berber E aí vamos almoçar Outro povoado, só que o povoado Não, é que aquele que a gente vê não é um povoado Eles são os nomads E agora a gente vai conhecer um povoado Agora a gente vai ver o povoado, que daí eles não se mudam de lugar Naquele primeiro eles ficam mudando Esse é fixo Esse é fixo Eles já moram lá um tempo, um povoado mesmo E as casas certos são diferentes A gente acabou de chegar na casa do nosso guia E a gente vai conhecer a família dele Uma típica casa marroquina E a gente vai almoçar E a gente vai almoçar aqui O que é seu nome? Moushra Moushra? Sim Nice to meet you Nice to meet you É frango É frango É frango É frango É frango E a massa do biscoço Então, bom apetite Bom apetite Obrigado Na terra marroquina não existe pratos Nossa Como envolvendo a tradição Gente, então agora a gente acabou de almoçar Comemos a sobremesa Estava todo mundo com maravilhoso Agora ela vai fazer uma renda em mim Estou super animada de escolher um desenho Bom, a Renna é usada pra festas, pra casamentos E ela acabou de me falar que é ela mesma que faz nela também Aí ela me mostrou alguns desenhos E eu escolhi um Aí ela vai fazer em mim agora, tá? A Renna Verdade Música 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 Ele falou que usa geralmente aqui na palma da mão também A mãe do noivo, da noiva E usa nos pés também Máximo que dure é uma Uma semana N...'s É um... Mas tem que esperar secar por meia hora Sim, tava Música Gente, já são seis e meia, a gente acabou de chegar aqui em Ousina Ousina, onde a gente vai passar a noite Nós temos as dunas direito, que a gente está no deserto de Ousina E também o deserto de pedra, né? As montanhas são mais escuras porque era a área vulcânica Por isso elas são mais escuras Vamos entrar aqui agora, a gente vai ver o temaço Bom, essa daqui é a vista do nosso terraço Agora está ficando frio, né? Acho que eu vou descer aqui Está ficando friozinho Vou passar aqui, né? Nossa, eu fiz isso Tchau, tchau 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 Tchau, tchau